E aí, voltamos ao vivo aqui da Praia do Centro, em Caraguatatuba, transmitindo as notícias da sua cidade e região neste sábado de muita chuva aqui no litoral norte. O motorista acessou a rodovia Presidente Dutra pela contramão e provocou um acidente hoje de manhã na altura da cidade de Queluz, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele teria se confundido após sair da rotatória de um posto de combustível e aí ele bateu de frente com outro carro. Ninguém se feriu. Após o acidente, o condutor desse veículo acabou fugindo. A polícia encontrou latas de bebidas alcoólicas no interior do carro, que estava com o documento vencido. O caso está sendo investigado. Agora vamos falar sobre sono, ou melhor, a falta dele. Muitas doenças estão diretamente relacionadas com as noites mal dormidas. Só no Hospital Regional de Taubaté, cerca de 10% dos atendimentos ligados a doenças respiratórias poderiam ser evitados com boas noites de sono. Constantemente, esta cena se repete na vida de Diana. Ela é uma das pacientes do Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital Regional de Taubaté. Mas a estudante não vem aqui por causa da garganta, do nariz ou dos ouvidos. O motivo é o sono. Diana dorme mal. Não consigo dormir muito bem. Quando eu vou dormir, eu sempre acordo no meio da noite, tentando recuperar um pouco o fôlego. O que muita gente desconhece é que os problemas de sono ameaçam a saúde e a qualidade de vida. Segundo a Associação Mundial de Medicina do Sono, mais de 45% da população mundial sofre deste mal. Em 2015, 10% dos pacientes atendidos no Hospital Regional ficaram doentes porque não dormiam bem. No total, mais de 260 pessoas. O sono possui quatro fases e se uma delas não for cumprida, o nosso corpo já sente os efeitos. As consequências de noites mal dormidas vão desde o cansaço até problemas respiratórios e cardíacos. O sono é muito importante para o nosso desempenho no dia seguinte. Então, hoje a gente, pelos estudos, a gente já sabe que a gente tem quatro fases e que a gente precisa cumprir essas quatro fases. Quando a gente dorme mal por uma série de motivos do nosso dia a dia e motivos de doença, a gente entra num ciclo ruim, um ciclo negativo e que o nosso dia seguinte vai ser ruim. E se isso se tornar crônico, ou seja, se se tornar ao longo prazo, pode ter efeitos também em doenças sistêmicas. Então, principalmente na hipertensão arterial sistêmica. Durante o sono, o organismo realiza funções importantes. Fortalece os sistemas imunológico e neurológico, recupera a memória e também a disposição física e intelectual. Por isso, a importância de dormir bem. E os sonhos, os bons, claro, são grandes aliados para todo esse processo. É um fenômeno que acontece durante uma fase do sono e ela é, na grande maioria das vezes, benéfica porque ela associa a nossa memória junto. Então, é uma experiência sensorial, que é difícil de explicar, mas é uma experiência que acontece dentro do cérebro e junto com isso vem a memória. É por isso que a gente lembra dos sonhos e geralmente o sonho está relacionado a algum momento que a gente passou durante a vida ou durante aquele dia. Fica um fenômeno benéfico para o nosso desenvolvimento de memória, para o nosso desenvolvimento intelectual. Mas quando os sonhos dão lugar aos pesadelos e as preocupações do dia a dia, aí complica. É o que acontece com o seu vôner, que costuma dormir tarde e acordar bem cedo. Às vezes acorda no meio da noite, às vezes demora a pegar no sono, entendeu? Você pega mais pelo cansaço mesmo do que propriamente porque você está com sono. Basta um passeio na rua para ver que dormir bem não é tão fácil quanto parece. Juliana faz de tudo para completar as oito horas de sono, mas às vezes não dá. Não dá tempo, trabalha, tem que estudar a hora que chega, à noite, tarde, então... Às vezes acaba diminuindo um pouquinho. É, às vezes vai dormir lá para meia-noite, daí já não dá, tem que acordar cedo. Mas quando dá, a gente tenta dormir um pouquinho mais cedo para poder dormir um pouquinho mais. Segundo os médicos, refeições pesadas antes de dormir atrapalham a digestão e comprometem a qualidade do sono. E se o sono é importante para os adultos, imagine para as crianças. Sabe aquela história de que criança tem que dormir cedo? Pois é, se os pequenos não tiverem uma boa noite de sono, eles podem ter problemas de crescimento. O hormônio do crescimento, ele é secretado durante uma das fases do sono. Então, por isso que é tão importante a criança dormir e dormir com qualidade. Isso ajuda muito e ajuda também a crescer, sem dúvida. Além de pegar leve nas refeições, outras dicas ajudam para se ter sono de qualidade e evitar problemas de saúde. Antes de deitar, não beba líquidos com cafeína, desligue a TV, deixe o celular longe da cama, apague todas as luzes e pratique exercícios físicos com frequência. Bom, o Bande Cidade Especial de Caraguatatuba chega ao fim desde o final de semana passado. Ontem, nós apresentamos ao vivo aqui da Praia do Centro de Caraguatatuba o jornal aqui do litoral. E eu quero agradecer em nome de toda a equipe que trabalhou com afinco durante mais esse projeto. A receptividade aqui das autoridades da cidade, os parceiros, patrocinadores, enfim. Todo mundo que ajudou a gente a transformar o Bande Cidade Especial de Caraguatatuba em um sucesso. Fiquem agora com o Jornal da Bande. Boa noite.